Som e acessórios automotivos é na loja S2 Magazine. Acesse nosso site e apaixone-se. Essa rua vai tremer, o time grave vai bater, o time vai bater. 5 mil mitinhos com o celular, ela que passa. 5 mil mitinhos com o celular, ela que passa. Elas, elas já o te falou, e pra doir pra dar. Elas, elas já o te falou, e pra doir pra dar. Quem vai se fraa, se fraa, se fraa, se fraa. O dia vai começar meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Quem vai receber o小 na vó ou uma, eu vou escolher quem vai me dar. Quem vai receber o ojo ou um palco, ela que vai me dar. Hum, 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 hum. Hora, foda a dor! Creia o importante, a verdadeira áúcica! La, na, 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 na... Shake, shake! Também não me esqueci! Quero te ver de novo. Se não for mais assim